Raca da Educação Canina, tem tempo que eu não venho aqui fazer live com vocês. A coisa tá bem corrida aqui, tô com bastante cachorro aqui, então tá um pouco mais complicado sentar pra fazer live com vocês, mas eu quero aproveitar essa oportunidade pra falar um pouquinho com vocês sobre o caso da Suquita, que é a nossa menina que tá aqui, tá? Vocês viram ela fazendo a introdução do esteiro, ela tá aqui há três dias, é o terceiro dia dela, então quero mostrar pra vocês como que ela tá um pouco e falar um pouco do caso dela, de forma geral, e por que vocês me viram adiantar um pouquinho nessa questão da esteira com ela, né? Então ela tá aqui na esteira de boa, como vocês podem ver. Falar algumas coisas em relação a ela, eu já falei um pouco nos vídeos, mas eu quero enfatizar algumas coisas aqui. Ela tem dez meses e ela é uma cachorra insegura em vários aspectos, né? Em outros aspectos não, então tem um contraste aí que eu acho que é importante a gente falar sobre, né? Insegurança e falta de experiência são coisas que se misturam, principalmente na primeira fase de vida do cachorro, mas no primeiro ano, e isso depende muito do quanto o cão é exposto a situações diferentes, o quanto a gente pressiona o cachorro, né? Pressiona, que eu digo assim, é forçar situações novas pra que o cachorro atravesse isso com mais facilidade e mais naturalidade ao longo da vida, então a Sukita teve poucas experiências, principalmente na esfera social, e ao mesmo tempo que ela mostra esse lado mais inseguro, ela também, porque ela foi criada com um pouco mais de liberdade do que eu gostaria que ela tivesse sido, ela criou muita autonomia muito cedo, então ela criou uma resistência muito grande à liderança e à intervenção de humanos, né? Ela também tem pouca experiência com os cachorros, então agora aqui eu tô com a Pipa e a Kika no ambiente, elas vão aparecer por aqui e atualmente vocês vão ver a Kika tá ali, tá? E a Pipa tá circulando aqui por trás de mim, vocês vão ver. Então, eu de vez em quando trago as minhas cachorras pra quando ela tá aqui na esteira, justamente pra ela ver e estar, experimentar um pouco disso, né? Dessa sensação de ter cães ao redor dela, mais cães que não necessariamente vão intervir no que ela tá fazendo. Em paralelo, eu quero fazer um parênteses aqui legal, porque agora eu tenho quatro cães em treinamento aqui, né? Então, as Celsichinhas, a Cristal e a Mora são duas cachorras que estão aqui também por elementos de insegurança, mas o que eu quero que vocês escutem ou prestem atenção é no que vocês não estão escutando nesse momento, que é o quê? Choro das duas na caixa, tá? Uma das razões pelas quais elas estão aqui é por conta disso, a inabilidade de não participar, de estar ok não participando, né? Então, elas estão no final da primeira semana aqui, alguma coisa assim. Então, vejam que elas já estão quietas na caixa. Então, eu tenho na caixa agora a minha Lúcia, a outra Lúcia, a Ema e as duas Celsichinhas. Aqui fora eu tenho a Kika e a Pipa Livres e aqui na esteira eu tenho o Suque, tá? Então, como vocês estão vendo, ela tá na esteira uma boa e as meninas estão lá tranquilas. Então, isso é muito importante. Parece que não, mas esse pedaço, esse momento onde os cães têm que descansar na caixa, enquanto eu tô ocupada com os outros cães, é uma parte crucial do treinamento. É uma parte muito, mas muito importante mesmo, o treinamento dos cães. Então, todos eles precisam aprender a masterizar essa arte de estarem ok na caixa quando os donos estão ocupados com outra coisa. Eu sempre enfatizo isso, nem todo mundo tem tempo de envolver os cães em tudo. Eu gosto bastante de deixar os cães aptos a estarem inclusos na vida das pessoas, mas tão importante quanto estarem aptos a participar, é importante os cães estarem aptos a não participar também, estarem distantes ou estarem num ambiente paralelo aqui, como eles estão no escritório, numa boa, sem causar tumulto, sem gritar, sem fazer confusão, tá? Mas voltando pro caso da Suquita, vamos falar um pouquinho sobre por que eu adiantei esse processo da esteira com ela e às vezes faço isso com alguns cachorros que mostram um pouco do que ela me mostrou. Por que ela me mostrou? Por que ela tem essa dificuldade de ser conduzida? E eu falei um pouquinho sobre isso, acho que hoje mais cedo, da fase do cordão umbilical com os cachorros, que é, quando você tem um cachorro que foi criado por muita autonomia, esse cachorro não tá acostumado a ter você do lado pra fazer coisas como ir no banheiro, comer, beber água e assim vai. E esse é o caso da Suquita, tá? Ela segura bastante xixi, por quê? Porque ela não quer fazer com você junto. Ela, muitas vezes, não bebe água se você estiver junto, não come se você estiver junto. Porque ela criou essa autonomia, tá? Isso é um processo, é um problema, na verdade, nos primeiros dias do treinamento intensivo, porque eu preciso que todos os cachorros entendam essa dinâmica de sai da caixa, vai no banheiro, faz xixi, faz cocô e vamos fazer o resto das coisas que a gente tem que fazer. Por que a esteira é onde a esteira entra nessa brincadeira? Quando o cachorro trava numa situação como essa, sabe? Tipo, eu levo ela no tapete várias vezes, essa madrugada levei duas vezes. Então, assim, desde que ela chegou aqui, ela fez xixi poucas vezes, duas, três vezes. Isso não é bom, porque ela precisa ir no banheiro com mais frequência. Nem na rua ela tá fazendo, na rua ela fez cocô hoje pela primeira vez. Então, por que ela segura tanto a parte fisiológica? A esteira, nessa hora, ajuda. Ajuda o cachorro a se movimentar. Quando o cachorro fica quieto muito tempo, ele tende a segurar mais o xixi com tudo, né? As necessidades fisiológicas, de forma geral. Então, beber água, tudo bem, comer. Pra você abrir o apetite do cachorro, pra o cachorro soltar o lado fisiológico, é importante que ele se mova. E ela, se você deixar, se você mantiver ela na guia, ela tende a não se mover. Principalmente na pronta. Então, por isso eu adiantei a esteira com ela e fiz questão de fazer com que a esteira fosse uma coisa que ela ficasse familiar rápido. porque todos os chivas têm bastante gás, são cães que têm bastante energia. E esse é um dos motivos pelos quais ela entrou no looping de comportamento destrutivo e essa intervenção na atividade dos donos, de querer sempre entrar e participar, intervir no que eles estão fazendo, mordiscando e assim vai. É guarda de recurso e todas as coisas que ela meio que acumulou nesses dez meses de vida. Então, a esteira, pra ela, é uma forma de fazer o corpo dela se mover, ela liberar essa endorfina, ela se sentir um pouco melhor e mais à vontade pra que a gente tire do meio do caminho essa questão de vai no banheiro, bebe água, come, pra depois a gente sentar aqui e fazer as sessões de treino, tá? Eu não posso exigir dela uma hora de play se ela não for no banheiro. Então, eu preciso que isso aconteça primeiro. Essa é a fase de todo mundo que treinar cachorro passa eventualmente por isso e sabe que esse pedaço é um pedaço, meu chá, porque você precisa adaptar o cachorro às vezes em coisas bem fáceis, bem simples, que cães como ela, né? Normalmente, chibas são assim, são cachorros que vão testar você um pouco mais. Eles fazem questão de não comer, não fazer nada, não beber água, não ir no banheiro, porque eles não estão afim de colaborar com você. Então, novamente, fiquem atentos, tá? Essas criaturinhas semi-selvagens aqui não são as mais fáceis do mundo de lidar, apesar dela ser pequenininha e ter várias vantagens, por exemplo, em relação ao Hiro que ficou aqui, ela só tem 10 meses. Quando o Hiro estava aqui, ele tinha um ano e meio, então ela ainda tem um caminho para chegar lá, tá vendo? Então, ela gosta, tá vendo? Ela, diferente dele, que não gostava muito de toque, assim, vai, ela gosta, ela faz essa questão que eu pego nela. Ela está acostumada até demais com isso. E ela até aprendeu a manipular um pouco as pessoas por conta dessa necessidade de toque e de afeto que ela tem. Então, tem um lado aí que precisa estabilizar um pouco mais. Dito isso, eu preciso que ela colabore mais comigo. Então, pode ser que demore um pouco mais do que imaginava, mas eu acabo usando a esteira nesse ponto para deixar ela um pouco mais relax, um pouco mais à vontade para depois a gente pegar e fazer outras coisas. Então, tem cães que não vão precisar disso, tá? Que a esteira vai ser realmente um complemento, vai ser uma parte legal para complementar a atividade de criança e cachorro, principalmente se você volta para casa muito tarde ou se você está num dia de muito calor, muito sol, ou por alguma razão você não pode sair. A esteira acaba te ajudando bastante nesse aspecto. Mas se você tem esse detalhe aí, a esteira te ajuda e te ajuda muito, tá? Então, o que vocês vão me ver fazer com ela? Por exemplo, quando eu precisar levar, quando eu começar a levar, que hoje foi o primeiro dia que a gente começou a fazer isso, começar a levar ela para o ambiente social, isso significa que ela vai ter que ficar parada durante o período longo e estar ok num ambiente social sem que as pessoas interajam com ela. E vice-versa, ela gosta muito de interação com pessoas, ela tenta procurar muito isso e eu não quero isso para ela, tá? Porque parece que você acaba tendo uma mensagem meio confusa, né? Quem está assistindo, às vezes, e fala assim, ué, mas se ela gosta tanto de interagir com pessoas, por que ela não gosta de colaborar? Porque existe uma diferença entre ela interagir com pessoas porque ela procura essa interação e ela interagir com pessoas em termos de colaboração, ou seja, eu vou com você porque você me pediu para ir versus eu quero que você me dê afeto. Eu quero muito que vocês enxerguem essa diferença, tá? Isso faz a diferença, isso é um divisor de águas no momento do treinamento do cachorro. Cães carinhosos ou afetuosos ou com essa reputação não necessariamente são os cães mais fáceis de treinar, porque muitas vezes cães assim são os cães que usam isso como manipulação em cima de você. Então, eles estão te controlando através dessa questão afetiva versus eles estarem dispostos a fazer o que você quer que eles façam por conta de contato físico e condução. Então, eu quero que isso fique claro para vocês, porque vocês vão ver resistência da parte dela quando eu tiver que colocar ela no place. Vocês vão ver resistência da parte dela quando ela tiver que se manter parada num lugar específico que eu não tinha um período de tempo mais grande. Isso é um efeito da liberdade excessiva que ela ganhou. cedo, da autonomia que ela ganhou cedo. Então, parece bobagem muitas vezes colocar um cachorro aqui na hora de assistir um filme ou alguma coisa assim, mas cães que não têm esse hábito vão relutar contra isso. E não é porque o cachorro não sabe sentar ou não sabe deitar, não é uma questão de comando, é uma questão de rendição. Eu sempre falo que, eu dou sempre o exemplo da Pipa, que é uma das minhas cachorras aqui, não é Pipa? Pipa está aqui também, vou mostrar para vocês. Pipa é uma cachorra que não tem treinamento formal de abediência nenhum, mas eu não tenho problema com ela, porque ela não é uma cachorra que mostra esse grau de resistência. Então, se eu estiver aqui sentada assistindo um filme, ela naturalmente vai deitar em algum lugar. Ou ela vai deitar aqui, muito provavelmente, ela vai deitar aqui na caminha da place. Então, isso não foi uma coisa que eu precisei ensinar para ela. Isso foi uma coisa que ela aprendeu observando. Aqui, ó. Né, Pipinha? Fala que você é funcional. Sou funcional. Né? Por que isso? Porque a Pipa, quando chegou para mim, quem acompanhou essa fase dela, sabe que ela chegou extremamente inexperiente aqui também. Então, ela não era... As pessoas achavam que ela era uma cachorra insegura, mas, na verdade, ela não era. Ela era simplesmente inexperiente. Então, porque ela era inexperiente, a única coisa que ela precisou foi multiplicar experiências para ser uma cachorra que fosse mais fácil de conviver. Então, ela não tem problema em ser conduzida e se render. Já é diferente da nossa amiga aqui. Vamos ver, né? Ela está nos primeiros dias, ainda tem tempo para a gente ver até onde ela vai chegar. Mas ela já mostra bastante resistência em relação a algumas coisas que são bobas. Por exemplo, na hora de caminhar na guia, ela veio para cá com esse histórico de... Por que ela está assim agitada aqui, né? Porque a Pipa estava aqui do meu lado, ela gosta também desse afeto. Mas, enfim. Quando você vê essa resistência dela no sentido de condução na guia, qualquer toquezinho na pronga, travar porque ela não quer ir para esse pedaço da calçada, ou travar porque ela não quer atravessar a rua nesse lugar... Hoje, até tem uma grelha no chão da minha garagem, mas eu tenho que sair pela garagem do prédio com os cachorros. Então, quando ela vai passar por aquilo ali, hoje ela resolveu travar ali. Então, tipo, ontem ela não fez isso, hoje ela já fez. Então, às vezes, ela quer pegar coisas do chão. Então, toda vez que você vai intervir, corrigir a tomada de decisão dela, ela tem uma resposta um pouco mais... Um pouco mais potencializada do que deveria ser, né? Para a idade dela. Então, isso quer dizer o quê? Sim, ela não teve tanto disso na vida dela, mas, ao mesmo tempo, ela já mostra que... Opa, não estou tão ok com isso que você está fazendo. Então, assim, tem uma linha muito fina aí entre a fase dela ainda de inexperiência e a autonomia que ela já ganhou. Então, cuidado, tá? Quando o cachorro está nesse estágio mediano. É ótimo que ela veio para cá agora, porque daqui a seis, oito meses, isso seria muito mais complicado, como foi mais ou menos o caso do Hiro, que chegou aqui com um ano e meio. Então, nunca substituiria, timem a habilidade de um cachorro que parece ser super doce, super tranquilo, de elevar, vamos dizer assim, de graduar para um cachorro que pode ficar um pouquinho mais perigoso. Ela tem um detalhe que depois eu vou mostrar para vocês, que é a questão da escovação. Ela... A Chiba tem um pelo bem grosso, né? Então, ela precisa escovar para tirar esse subpelo, limpar, né? E tem pedaços dela que ela realmente não gosta. Então, isso vai ser uma outra coisa que a gente vai trabalhar aqui com ela. Eu quero mostrar para vocês como vai ser a reação dela, se ela vai ter a mesma reação comigo ou que ela tem com os donos. Então, é importante, a gente nunca pode esquecer do elemento respeito, tá? Eu falei isso para vocês, acho que no vídeo de ontem, que eu fiz com ela, a primeira coisa que você tem que conquistar com o cachorro é respeito. E eu acho que muitas vezes a gente confunde e espera conquistar a primeira coisa com o cachorro, que seja... Acho que é amor, carinho, afeto do cachorro, não é que o cachorro goste da gente. Esqueçam isso no início. No início, o cachorro tem que te respeitar. Depois disso, gostar vem depois do respeito. Acho que isso vale para tudo, não só para a relação com o cachorro, mas primordialmente para as relações com cães. Isso é o elemento mais importante. O cão que te respeita vai gostar de você, porque o cão que te respeita vai depender de você. É por causa de você que ele vai sobreviver, que ele vai beber água, que ele vai sair, que ele vai comer, que ele vai ter tudo que ele precisa. Então, é natural ele gostar de você, porque ele te respeita. O baruncão que gosta de você não necessariamente vai te respeitar. E esse gostar, muitas vezes, que vai ser interpretado como gostar por nós, pelo cachorro, vai ser interpretado de outra forma. Por isso, vocês já estão vendo a questão da guarda de recursos dela. Então, tem vários elementos aqui que desencadeiam esse comportamento dela. E eu vou mostrar para vocês depois. Livro, meia, coisas que caem no chão. E nesse momento, ela vira essa chave muito rápido. Então, essa cachorra dócil, que gosta de afeto, que vem toda hora fazer um afagozinho em você, se ela pegar alguma coisa no chão e você for pegar dela, você vai ver outro cachorro. Bem, 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 bem típico de cães que têm muita autonomia muito cedo e que não estão com essa associação de gosto e respeito. Só tem o gosto de você até onde é conveniente para mim. Mas quando eu quero outras coisas, agora você não chega perto de mim. Então, essas são as coisinhas que vocês vão... Eu quero que vocês tenham em mente em relação à sulp, tá? Ela ainda é uma cachorra que está no estágio fácil. Fácil, que eu digo assim, de conduzir, de manusear, de lidar com ela, porque ela ainda não graduou para uma cachorra que avança e ninguém necessariamente de graça, tá? Então, ela fica bem na caixa, dá para colocar e tirar da caixa uma boa. Ela fica bem na caixa, assim, até a página dois, tá? Ela já mostrou que ela tem pouca resistência, ela tem pouca experiência, vamos lá, de períodos mais longos na caixa. Então, hoje que foi o terceiro dia, foi o dia que ela deu um pouquinho mais de trabalho, ao longo do dia, não à noite, mas ao longo do dia, que é chorar mais, reclamar mais, piar mais, por causa dessa coisa de você vai fazer as coisas com outros cachorros e eu não vou. Então, esses momentos, principalmente quando ela me vê em movimento dentro de casa, me vê fazendo coisas com outros cães, é quando ela reclama um pouco mais. Não é nada tão drástico ainda, mas já é o suficiente para incomodar. Então, é um dos motivos pelos quais ela vai trabalhar no colar latim também. Mas, muito importante pontuar esses detalhezinhos pequenos, tá? Eu falo essas coisinhas porque acho que muita gente às vezes confunde a questão do treinamento intensivo com a obediência e aonde a obediência entra. A obediência entra em alguns aspectos, mas a real é o seguinte, esses estudos que eu acabei de falar aqui agora é muito mais importante do que senta, deita, fique e assim, tá? Os comandos de obediência vão ser úteis? Vão. Mas muito mais do que isso é esse pedaço de modificação comportamental. Lembrem que todos os cachorros que vêm para cá vêm por isso, por modificação comportamental. Aliás, todos os cachorros que vão para treinamento na mão de qualquer pessoa tem uma razão desse tipo por trás. Ninguém paga, investe uma grana dessa para ensinar o cachorro senta dentro e fica que isso todo mundo pode fazer em casa, tá? Não estou dizendo que é irrelevante e não estou dizendo que não tem o que fazer, mas eu quero que vocês atentem para esses pedacinhos. Cada coisa que eu faço com os cachorros aqui que eu acho legal documentar, eu documento que faço questão de explicar para vocês porque modificação comportamental tem muito a ver com postura humana, com a forma como a gente lida com os cachorros, porque a gente tem que quebrar alguns tabuns importantes, como quando eu postei o primeiro vídeo dela da esteira, eu sabia que muita gente ia se assustar um pouco, que muita gente não está acostumada a ver isso, mas olha como ficou bem mais fácil. Isso aqui é o dia 3 dela, tá? Então é o segundo dia que ela está fazendo esteira. Não existe resistência aqui, existe distração, nada mais do que isso, tá? Então é importante muitas vezes a gente quebrar essas barreiras logo no início para que ela tire e aproveite disso. Tanto pelo lado que eu falei para vocês um pouco mais cedo na live, o lado fisiológico, eu quero que ela relaxe, porque ela se sinta melhor e pelo exercício físico, por ser um complemento de atividade para ela. Não tem porquê, até porque ela tende a travar essa resistência que ela mostrou aqui na esteira no início, é a mesma resistência que ela mostra em qualquer situação onde ela não quer fazer alguma coisa. Seja porque ela não quer fazer xixi quando eu estou segurando ela na guia, seja porque ela não quer beber água porque eu estou segurando ela na guia, seja porque ela não quer atravessar a grelha da araja porque ela acha estranho. É igual, tá? Então, leve em consideração que quando o cachorro mostra resistência em uma situação, provavelmente vai mostrar em outras. Então, não adianta você empurrar isso para baixo do tapete e dizer, ah, esteira, coitada, não sei o que. Não. Isso aqui é só um pedaço. Eu vou ter que fazer ela passar por isso em outras situações. Então, agora, acho que essa semana a gente vai conseguir enxergar se o que ela tem para mostrar é ir na experiência ou se ela realmente vai ser uma cachorra que vai desafiar mais. É difícil dizer, né? Muitas vezes o cachorro ele mostra as coisas para você depois de uma semana, duas, dez dias. Eu acho que os primeiros dez dias são dias que a gente dá mais ou menos para o cachorro se mostrar, né? E muita coisa começa a acontecer de verdade depois do décimo dia. Por isso que é legal os cachorros ficarem mais tempo aqui. Então, eu quero que vocês atentem para isso. Eu tenho postado bastante. Eu sei que estou colocando tudo nos stories e acaba ficando um monte de tracinho e a pessoa se perde. Mas quem quiser acompanhar acompanhando os stories é para vocês verem em tempo real. Eu vou separar sempre o conteúdo de cada cachorro que está intensivo aqui. Coloco no vídeo separado para todo mundo poder particionar isso. Mas preste atenção no que eu estou explicando ali. mais importante do que o que eu estou fazendo é vocês entenderem o que eu estou... A minha explicação. Eu poderia não narrar nenhum desses vídeos e só mostrar. Mas muitos de vocês podem fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Eu faço questão de narrar para vocês verem que não tem segredo, tá? Mas é uma questão de visão e percepção. Tem alguma parte desse processo que a gente tem que ser bem objetivo e enxergar o que o cachorro precisa para fazer. Obviamente, a gente tem que ter sensibilidade para entender que tipo de cachorro a gente está trabalhando e até onde a gente pode levar eles e explicar as limitações e todo o processo do treinamento que é simples mas ao mesmo tempo é cheio de pequenos detalhes. Então, hoje mesmo, o vídeo que eu fiz com a Lucy quando eu saí com a Lucy para almoçar e fiz algumas coisas com ela eu estava mostrando coisas determinantes que eu acho que são o ritmo da caminhada os momentos onde eu chamo a atenção dela no colar como o colar tem ajudado ela nessa questão das fugas das explosões então ela ainda tem as coisas dela mas ela está transitando muito melhor por esse universo então pode não ser assim o conceito de perfeição ou de objetivo é muito diferente para cada pessoa então eu gosto de elevar os cachorros no máximo da minha habilidade então tudo isso eu vou explicar ao longo do do conteúdo que eu estou fazendo com vocês às vezes eu não não tenho como filmar tudo porque eu só estou sozinho aqui mas eu filmo o suficiente para vocês mas era isso mais ou menos eu acho que o caso da Sukita é um caso interessante os shibas são cachorros mais difíceis parece que não mas eles são mas não são cachorros impossíveis se você trabalhar bem com eles do início você vai ter essa lente ela desse grupo que está aqui do treinamento agora ela é a que mostrou mais resistência nos primeiros dias então por isso que eu estou chamando a atenção e fazendo essa live aqui para ela se dar um pouquinho o caso dela e para que quando vocês estiverem acompanhando ela a longo prazo vocês lembrem de tudo que eu falei aqui então está um pouco disso tá gente está a maior correria essa semana vai ser um pouco puxada porque a Lucy na verdade vai ficar aqui até esse final de semana depois a Lucy vai embora ainda fica com a Suk e as meninas e aí vocês vão ver com mais detalhes essa parte que eu vou graduar as meninas com a Suk também eu sempre faço essa primeira parte de prong porque a prong é mais direcional e eu gosto desse processo manual primeiro para que o colar faça mais sentido uma vez depois dá para começar a colar mais cedo dá absolutamente dá mas dependendo do como todo mundo aqui é meio novo na prong também eu quero diferenciar e separar algumas coisas para que o processo fique um pouquinho mais fácil para o colar realmente entrar como uma lua no final tá mas é isso gente obrigado a todo mundo que participou por aqui rapidinho não quero passar tanto tempo aqui nessa live porque ainda tem bastante coisa para fazer com os cachorros mas obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o caso dos cachorros no stories no instagram no youtube e tudo mais eu vou dar só um outro alô no finalzinho antes de a gente terminar que é alguns de vocês tem me mandado uma mensagem perguntando sobre próximas datas de curso presencial não tenho data não tenho data para fazer curso presencial ainda esse ano tá muito apertado para mim eu tenho muitos cães ainda para vir para treinamento mas quem quiser vir aprender aqui tem um programa de sombra que eu acho que é a melhor alternativa para quem quer aprender individualmente acompanhar o processo que eu faço com os cães aqui o programa de sombra é se eu vim passar aqui 5, 6 dias comigo acompanhando o meu trabalho basicamente vai passar 6 horas por dia comigo vendo o que eu faço com os cachorros aqui que é uma coisa que quem vem em curso não tem como ver o curso presencial é mais genérico e tem mais cachorros tem mais pessoas então eu tenho menos tempo com cada cachorro lá e aqui é diferente então é uma opção legal tá lá no meu site educação canina.org se vocês quiserem ver podem olhar eu ainda tenho alguns casos legais que vão vir esse ano aqui então quem quiser acompanhar isso me avisa quanto essa dessa é uma super oportunidade legal e quem tivesse feito essa semana ia pegar muita coisa interessante aqui então é isso tá gente quem quiser manda entra lá no site manda mensagem pra mim ou pra gente formulário por lá ou manda e-mail pra mim eu tenho um tô com um pouco de atraso aí na demora de responder os e-mails porque eu tô com bastante coisa pra fazer mas eu vou retornar pra vocês à noite normalmente à noite ou duas, três de semana à noite eu sinto pra responder os e-mails tá aí se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao caso de qualquer um dos cantos que tá aqui deixem aí nos comentários tá eu vou dar uma olhada eu vou tentar responder pra todos vocês tô vendo lives também no YouTube eu vou fazer também mas uma coisa de cada vez eu sou uma só tô tentando tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui pra acomodar o que todo mundo precisa tá bom mas é isso tá gente obrigado a todos vocês um beijo enorme eu vou fazer também eu vou fazer também